Fala galera do canal LXG, aqui quem fala com vocês é Leandro, agora mais um vídeo de E agora voltamos para essa área aqui para proteger ela da Uamon Filipe, ok? Lembrando que vocês vão estar disponíveis no nosso site www.lxgames.com.br Juntamente com muitos outros, façam lá, façam suas compras com segurança e qualidade, como for Façam também na descrição do vídeo, se inscrevam nos canais, parceiros e patrocinados, que é só sucesso Tem mais delongas, agora vamos para esse game aqui que está muito frenético São muitos inimigos para bater Vamos 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 Vou pegar pra trás Água Epa, vem pra cá me dar burro não. O bicho tá pegando aquilo, galera. Vá, vem pra cá. Ramiro, guarda. Vá, vem pra cá! Vá, vem pra cá! Vá, vem pra cá! All hundred units, this is Badger 1. Standing by to engage your targets. Over. Vá, vem pra cá! I got movement in the one-story Grand 7. Mais um ponto de controle atacado Mais um ponto de controle O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?